E é isso aí, amigos da Rede Globo! Está começando mais uma Olimpíada aqui na Casa Família Paraíso e hoje o esporte é vôleibol! Quer dizer, vamos tentar jogar, né? Ô, dona Rosinha, qual a posição que a senhora gosta de jogar? Ah, bom, como eu sou a mais linda, eu vou jogar na posição da Rosa Maria, aquela bonitona da seleção! É, até pra vocês terem a mesma altura, né? Principalmente quando ela tá sentada, tá bom. Corta aí, corta aí! Não, peraí, que imitação horrorosa é essa que você tá tentando fazer? Leleco, eu não sou Leleco Bueno e você vive uma situação dramática! Corta aí, corta! Sabe o que acontece? Eu não gosto de jogar nessa posição, eu gosto de jogar de levantador! Ih, levantador! Você não levanta nada há muito tempo, Tudim! Ih, meu Deus! E nós não vamos jogar vôlei de praia! É ponto! Olha o que ele fez! Olha o que ele fez! Olha o que ele fez! Raulzita é antropelado em campo, meu povo! Leleco! Leleco, você quer que eu vá lá buscar uma tesoura? Tesoura pra quê, dona Perpétua? Mas, ué, ele não falou que era pra cortar? Eita, perdemos ela! Perdemos ela! Deu uma caída aqui nos parafusos! Eu tô falando aqui do jogo, tá? Ó, por favor, aqui, seu Toninho, corta de novo, mas ó, cuidado na hora de bater, porque da última vez a dentadura voou e quase me deu uma dentada, vai! Vai lá! Vai lá! Isso lá, perfeito! Vai, socorro! Vai! Eita, que boa jogada! Boa jogada! Eu posso saber! Vai, Raulzita! Bateu! Posso saber que bagunça é essa aqui na sala? Aí, chegou o azedo! Eu quero ouvir meu disco, Leleco! Chegou o leite azedo! Opa, como é que tá, tia? Tudo bem? Deixa eu falar uma coisa, tá rolando aqui a Olimpíada da terceira idade, mas você não pode jogar não, tia! Sabe por quê? Você já tá na quinta idade! Aí eu não vou ficar... Eu tô na quinta idade e você é de quinta categoria, né? Ih, entrou de sola! Pode isso, Arnaldo! É, bote, porque eu quero saber que horas vai acabar essa bagunça aqui. Já não basta ter acordado com a dor nas costas danada e ainda tenho que aguentar essa loucura toda. É chato mesmo. Tia, deixa eu te dar uma dica. Essa camisola de cetim é muito justa que a senhora tá usando. Aperta a coluna só pra poder empinar o peito, aí dá ruim. E aí, vamos continuar ou não? Vamos jogar! Vamos continuar! A Rosinha, a senhora que saca agora, hein? Para lá! O senão vai lá e põe! Ponto! De primeira, hein? De primeira! Ace, 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 ace! Vai, Raulzinho, vai, Raulzinho! Aê, boa! A senhora fugindo da bola. A gente vai levar, Shirley. A gente vai levar, eu tenho certeza. A gente vai... Ai, Shirley, não vejo a hora de entrar dentro de casa. O senhor tá apertado pra ir no banheiro, seu machadinho? Não, Shirley, eu quero contar pra mamãe. Seu machadinho, você tem que parar com isso. Dona Vicentina morreu faz tempo. Não fala isso. Ela tá viva dentro de mim e dá muitos conselhos. Ai, não sei o que que é pior. Se eu conversar com um quadro, eu pedir conselho, eu levo. Ai, Shirley, não vejo a hora de contar pra mamãe que a gente tá concorrendo ao selo de qualidade Terceira Idade de Ouro. Imagina a Casa Família Paraíso, a melhor de São Paulo. Seu machadinho, a Casa Família Paraíso tem que estar timindo, perfeita. O senhor não fica eufórico, não, porque esse selo é uma coisa muito importante. Você acha que Casa Família Paraíso é por quê? Porque a paz e a tranquilidade habita aqui. Será que a gente tá falando da mesma casa, seu machadinho? Corre! Corre, seu machadinho, corre! Eita, poupa, menino! Saca a dona Rosinha, saca a dona Rosinha! Olha aí, seu machadinho, pela fonte de Deus! Olha o Leleco, por causa de uma criança de seis, dois, três anos! Pelo amor de Deus! Eita, meu Deus! Para! Que balbude é essa aqui? Que balbude é essa aqui? Que balbude é essa? Que que tá acontecendo aqui? Foi ponto, mas eu acho que foi ponto, foi na cabeça do seu machadinho, né, seu machadinho? Leleco, a gente sai meia hora e olha isso que você tá fazendo, olha o que você aprontou aqui! E você não sabe como foi essa última meia hora sem você pra mim, eu quase morri aqui, sabia? Morri de saudade, eu não sabia que a gente podia morrer de saudade em tão pouco tempo, até fui conversar com a dona Glorinha, dona Glorinha é grande conselheira, eu falei, dona Glorinha, será que uma pessoa é capaz de morrer de amor por sentir saudade por meia hora? Sabe o que a dona Glorinha me disse? O quê? Não disse nada porque a figurante ela não pode pôr contrato, mas gesticulou que foi uma loucura, cada gesto impressionante, aí eu segui e virei e falei assim, fui no seu Joca, né, eu falei, seu Joca, porque já tem, né, estrada, isso é da televisão que não tinha nem tela, não tinha nem imagem ainda, aí eu fui falar com o seu Joca, falei, seu Joca, como é que uma pessoa some meia hora da minha vida e a sensação que eu tenho é uma eternidade? Sabe o que ele me respondeu? O quê? Aí todos os meus outros colegas aqui, que estão aqui comigo, viram que eu tava praticamente aqui sofrendo de amor, falaram assim, calma, Leleco, calma, Leleco, não morras, não morras, não morras, aí se juntaram comigo aqui, a gente resolveu fazer essa partida de vôlei. Eu dei outra sugestão, eu disse, vai lavar os banheiros, Leleco, foi isso que eu falei. Mas, Leleco, por favor, né, todo mundo sabe que vôleibol não é uma atividade indoor, você deveria estar praticando lá fora. Ih, gente, falou um técnico agora aqui de vôleibol, né? Não, não, deixa eu te falar uma coisa, é que na verdade é o seguinte, como é que eu vou levar esse povo lá pra foto? Já viu a média de idade aqui, deixa esse povo no sol, tá um calor tremendo, vai tudo virar maracujá de gaveta. É, eu que devia te engavetar isso sim, Leleco. Dona Perpétua, a senhora quer ir lá pro jardim pegar um ar? Não, eu não quero, eu quero ficar. Quero saber o que o doutor Evilásio tem pra nos dizer sobre o selo da terceira idade de ouro. De ouro! Até a Dona Perpétua sabe falar do selo da terceira idade e o Leleco não sabe nada até agora. O Leleco não sabe? Olha, Leleco, eu te explico, sabe o que é selo da terceira idade de ouro? Não, não sei. É um assentimento. Assentimento. Explicou, continuando sem explicar. Continuando na mesma aqui, viu? Não, mas sabe por quê? Porque fui eu que sugeria ao Juscelino Kubitschek que fizesse esse selo. Pô, também, do nada o parafuso pelo brequim deu uma caída, aí deu ruim. Aqui, estourou da cadeira, o parafuso caiu. Leleco, é, Leleco. Você cura as pessoas com esse seu senso de humor. Você também é médico. Eu sou médico. É. Eu sou médico. Médico da alma. Eu sou médico da alma. Com licença, com licença. Vai lá, o melhor. É, doutor Evilásio. Muito prazer, Rosinha. Eu queria dizer pro senhor que a Casa Família Paraíso merece ganhar o selo de ouro. Merece, merece. E o senhor merece ganhar um selinho. Mas a Rosinha não é prazer. Ai, ai, ai. Desculpa. Dona Rosinha, contém assim, né, dona Rosinha? O que que o doutor vai pensar, né? Ele? Ele não vai pensar nada, Shirley. Ele vai pensar que eu estou querendo ajudar. É. Inclusive mostrando os quartos da casa. Começando pelo meu, é claro. Dona Rosinha, você não tem agora aula de piano? Eu nunca tive aula de piano. Sim, sim. Você faz aula de piano? Tem, tem. Tem, tem. Claro, claro. Todos nós aqui fazemos aula de piano. É muito importante, sabe? Porque aumenta a habilidade dos dedos. Ih, meu Deus. É, sim. Por que vocês não vão levar o doutor pra conhecer a área verde da casa? Meu caro colega, obviamente que eu vou começar mostrando a você a área verde mais bela dessa casa. Venha conhecer nossa mesa de sinuca profissional. O jardim, Leleco. Jardim. Jardim, jardim. Porque a gente tinha uma mesa de sinuca, mas aí deu um problema e eu botei... Na show! Bota na show! Aí o papagaio falou assim, mas é na manteiga ou no vinagre? Entendeu? Porque na manteiga escorrega, né? No vinagre, eles não, né? Olha, Leleco, eu preciso saber tudo sobre a casa. Me fala sobre o protocolo. Ah, o protocolo já não tava mais aqui quando eu entrei. Infelizmente veio a obra, faleceu, uma morte triste. Mas dizem que era uma ótima pessoa. É, e era bacana, conversava com todo mundo. Atleta. E tinha um caso com Dona Rosinha, né? Ah, Leleco, protocolo não é uma pessoa. Protocolo é uma série de normas a serem seguidas. Ah, trouxa! Eu sei! Tô de pegadinha aqui contigo. Eu não sei o que é protocolo. Protocolo é uma série de normas a serem seguidas. Tá sabendo. É, exatamente. Ele sabe. Leleco, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu sou médico há muito tempo. Sim. E o humor chega onde a mão do cirurgião não chega. Nossa, mas deve doer um bocado. Não, mas você sabe que eu... Você sabe que eu também... Eu quase fui médico, né? Eu fui quase até o finalzinho, mas aí eu tive que parar. Finalzinho da faculdade. Não do primeiro grau mesmo. Vai ficar difícil, né, Leleco? E por que não recomeça? A medicina só tem a ganhar com você. Com o Leleco? Aí é o senhor que tá sendo engraçado, né? Acho que é isso. Leleco, nunca é tarde pra começar. Eu sempre achei que um bom palhaço pode ser um excelente médico. Chamou de palhaço aqui do nada, né? Vem aqui fazer participação e palhaço assim. Mas eu acho que eu vou levar pro lado positivo. Só que você até tem razão. A última vez que eu fui no médico fazer aquele exame, aquele exame que a gente fica... Fica parecendo assim que estão temperando um lombinho e que o médico não dá uma conversa, não serve um drink. Vau! Eu fui lá e depois ele veio com a conta. Quando eu vi o preço, eu falei, tá de palhaçada? Ô, Leleco, você é o doutor gargalhada. Doutor? Doutor trapalhada. Tragando o momento. Venha por aqui, venha por aqui, seu Alair, por favor. Esse quarto não é meu, esse quarto é do Toninho, né? A equipe técnica de limpeza não teve tempo hábil pra poder preparar o seu quarto, então o senhor vai fazer o atendimento aqui neste quarto, viu? A equipe, no caso, é você. Eu sou o doutor gargalhada. Eu curo através do riso, tá certo? Não cura nada, pelo amor de Deus, não encosta em mim. Fique tranquilo, fique tranquilo, que depois de uma sessão de Leleco terapia, todas as dores irão passar. Um nódulo, sinto. Você quer fazer alguma coisa de útil, Leleco? Vai buscar o analgésico pra mim. Calma-te! Calma-te, criança! Deixa eu te falar uma coisa. Você conhece a piada do papagaio que se vestiu de freira? Não, eu conheço um cara que fala mais que o papagaio. Ok, já entendi que piada não é muito com você. Já sei o que eu vou fazer, já sei, tive uma ideia, tive uma ideia. Você conhece a foca? Olha a bolinha aqui, ó. Nenhuma risada, talvez o golfinho. O golfinho ninguém resiste. Já entendi qual é a tua. Você não sabe mais se eu tenho uma carta na manga? Essa dela é tiro. E é do Coringa, cara. Boa. Que eu tô fazendo. Não tá rindo mesmo, né? Tá difícil, minha plateia é de cesta, a plateia dura que você é, hein? Vou te falar uma coisa, é difícil fazer você rir, mas eu vou conseguir, eu vou conseguir. Imitação, vou fazer a imitação aqui, ó. Quem sou eu? Vê se você adivinha quem sou eu aqui. Ô, Leleco! Ô, você é um idiota, viu? É um imbecil mesmo. Eu me chamo Alair, eu tenho o nome de mulher, mas eu sou homem, viu? Leleco! Opa, opa, chegou. Como é que vai, doutor? Como vai, seu Alair? Como vai? O senhor está com dor nas costas, eu vim examinar o senhor. Tava fazendo isso aí, colega, colega. Eu tava fazendo isso, colega. Graças a Deus, um médico de verdade. Obrigado. Leleco. Pois não, colega, colega. Reúna todos na sala, porque eu vou dar o meu veredito. Chegou hoje, já querendo dar o veredito. Que bonito de saber isso. Agora, o que eu gostaria de saber é o seguinte, o senhor vai dar o veredito é via oral? Ih! Fusado, pegando câmera também. Então, gente, a piada do papagaio é a seguinte, tinha um papagaio, um russo e tinha um ex-BBB. Aí, o que que acontece? O papagaio virou e falou... Então! Ah, bom. Eu não tinha essa piada pra contar. Se tu não entra agora, tu me quebra. Eu queria dizer que eu fiz a minha avaliação. Ai, que maravilha! E quanto o senhor vai pagar pela casa? É, é. Pagar, garra? Ele é o comprador. Eu não vou pagar nada. Mas a avaliação não é pra vender a casa? Deve estar tendo algum equívoco aí, uma confusão, amor. Como assim? Querida, tá acontecendo alguma coisa na sua cabeça? Eu acho que a tinta tá fazendo algum efeito. Olha aqui, querida, não foi nada disso. Foi dona perpétua que me disse que ele era o comprador. Minha filha, não liga pro que a dona perpétua diz. Ontem ela me falou que é a esposa do Neymar. Não foi bem isso que eu disse. Não coloque palavras na minha boca. Eu disse que eu fui, no passado, casada com o Neymar. Era o casal Brumar. Brumar. Meu amor, eu, na condição de ser novo, eu acho que eu preciso lhe explicar o que está acontecendo. Acho bom, Machadinho, acho bom você me explicar. Então, o seu Evilágio, ele está aqui para ver se a gente tem condições de ganhar o selo da terceira idade de ouro. Acredito, Machadinho. Não acredito que eu perdi o meu dia com essa palhaçada. Não, não é palhaçada, não, porque isso vai levar a gente a outra condição social. Dona Manoela, deixa eu lhe explicar uma coisa que talvez tenha ficado uma dúvida que pairou no ar. E se essa dúvida ficou, isso é super normal, né? Porque, o que acontece? O que esse selo da terceira idade de ouro representa? Esse selo representa uma chancela, um assentimento. É, e quem sabe até eu diria um... Um referendo, até, né? É isso basicamente que é o... Isso significa o que, Leléco? Que é um selo. Coloca uma coisa na sua cabeça, Machadinho. Mais do que a senhora já coloca na cabeça dele. Que grosseria. Que grosseria. Não estou falando com você. Ah, sai pra lá, o Barbie Gastadeira. Olha aqui, Machadinho, não existe terceira idade de ouro. O que existe é anel de ouro, brinco de ouro, colar de ouro. Ah, Machadinho, pelo amor de Deus, que palhaçada esse negócio de terceira idade de ouro. Ah, me dá licença. Fica à vontade. Então, o que eu queria dizer aqui pra vocês é que eu fiz a minha avaliação e que eu cheguei a concluir... O senhor dá licença um instantinho que eu queria falar uma coisinha antes. Tá. Doutor Eufrásio. Não, não, não. Evilásio. Então, o que eu queria dizer é que tudo que o senhor viu aqui é mentira. Não é mentira. Nós não somos assim, doutor Gervásio. Não, não, não. Evilásio. Não, que ia. Você imagina. O que o seu Tuninho tá querendo dizer é que aqui na Casa Família Paraíso tem muita coisa ainda. Você não vê. É muita coisa. Não, não, não. Chile, não. Não é nada disso. O que eu estou querendo dizer é que tudo aqui tá maquiado. Nós estamos escondendo as coisas. Por exemplo, o seu Raulzito ali ele gosta de andar pelado pela casa com o bicho solto aí. A dona Rosinha. Dona Rosinha é tarada. Não, sou animada. Animada. A dona Rosinha não pode ver uma visita que ela cai matando em cima na paquera. O seu Alaí. O seu Alaí que é um mau humor estratosférico. Calma. Aqui a dona Perpétua a dona Perpétua aqui na cadeira de roda é manca da cabeça. Ela mistura tudo. ela confunde tudo. É verdade. Isso que ele tá falando eu vou ser obrigada a concordar com o seu Toninho. É verdade. A dona Glorinha, por exemplo, é figurante, não pode falar. Gesticula muito. Mas tem um trabalho corporal fantástico. E a Shirley, esta daqui é o amor da minha vida. Pois é. Nós somos assim, doutor... Eládio. 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 O seu Toninho, tudo bem? Deixa que essas demandas pra mim, Shirley, resolveram. Não. Não. Eu quero falar. Eu quero falar e vou falar. Eu quero falar. Pare de se preocupar com esse tal de selo da terceira idade de ouro. Isso aí. Você podia pegar a Manu, que é a sua noiva, e sair por aí pra curtir a vida com ela. Aí, aí, tá pedindo um monte que não rola. Olha, olha a pinta. Olha a pinta. Isso aí é um bate-fofo. Isso aí, é... Não dá conta, não. Bom, mas só pra terminar, doutor Atázio. Não. Eládio. É. Então, só pra terminar. Nós somos assim, mas nós somos felizes. Essa turminha aqui é minha família. Que lindo, né? Então, seu Toninho, eu gostaria de dizer que eu percebi tudo isso. Ah... E é exatamente por isso que eu vou conceder o selo da terceira idade de ouro para Casa Família Paraíso. Bem-vindas. Essa é pra você, mamãe. Eu gostaria de aproveitar esse hiato que nós tivemos aqui para dizer que... Doutor, muito bonita as suas palavras, mas também... Muitos aqui não sabem o que significa uma chancela, um assentimento, um reverendo. Referendo. Reverendo eu sei que é da igreja, mas aqui um referendo... Gostaria que o senhor explicasse para as pessoas que são um pouco ignorantes, né? por todo respeito, não sabem o que é o que é isso tudo e o que é a chancela. Ué, Leleco, todo mundo sabe o que é. Não, eu não tiro espor a pessoa. Seu Toninho não sabe o que é chancela, aceitamento e o referendo. Eu não sei. Chifre. Eu não sei. Me ajuda a te ajudar. Mas eu vou te dizer. Diga o que é. É um prêmio. Ah, prêmio é bom. É um prêmio. Prêmio é bom. Mara... Aqui, ó. Um aquézinho. Um faz-me rir. Um pinga-doce. Um cai no bolso. Um faz chorar. Mas não é em dinheiro. Não tem dinheiro? Não tem dinheiro. Aí pra mim já volta tudo que eu falei aqui, ó. É, na verdade, um documento. Ah. Um documento que atesta que os moradores desta casa são muito bem tratados e são muito felizes. Por favor. Só um instantinho. Olha, esse aqui eu vou colocar ao lado da minha cama e vou dormir toda noite com ele. Podia dormir quando eu não amanhe e prefere dormir com papel. Cada um escolhe a sua vida, mas essa confusão todos esses nomes que eu não consegui acertar desde a primeira cena era um papel. Um papel. Mas você vai aproveitar. Que bacana. Que prêmio incrível. Nossa, eu tô empolgado. Eu tô empolgado. Chegou a me dar até gases. Faz brincadeira. Chegou a me descer aqui, ó. Gases. Mas eu tenho mais uma coisa pra dizer. Gostaria de homenagear uma pessoa muito importante. Que foi uma das coisas mais importantes aqui e a pessoa que fez com que eu desse esse selo pra esta casa magnífica. Não é? Quem é? A Shirley. Tu é? Ela merece. Ela merece. Ela merece. Deixa eu te falar uma coisa. Jandir Ferrari. Eu tô aqui desde você na primeira cena e tu vai dar o prêmio pra ela. Eu não vou ganhar nada. Não. Que isso, Leleco? Eu não ganhei nada. Leleco, você já ganhou. Eu ganhei o quê? Você é engraçado. Eu emagreci e perdi a graça, gente. É o que eu mais escuto. Eu vou aceitar o prêmio porque você é o único que reconheceu. Entendeu? A mídia me acabou. A mídia detonou comigo. As pessoas... Olha, na rua, fala aí. Tu era engraçado, gordo. Envelheceu, tá acabado. Eu vou ficar feliz com esse prêmio, entendeu? Eu fico feliz. Eu sei que eu tô feliz. É muito bom, não é? Muito obrigada. Por isso que eu não vou emagrecer porque senão o pessoal vai dizer que eu vou perder a graça. Chegou um convite para a dona perpétua. Convite para a dona perpétua? Ai, meu Deus. Tomara que não chegue do Frank Sinatra. Ela tá muito nova pra subir, gente. Por favor, você lê pra mim? Leio, sim. Por favor. Olha só. Olha só. Da Academia Brasileira de Letras, dona perpétua. Olha que legal. Olha que chique. Olha, ó. A Academia Brasileira de Letras tem o prazer de convidar a jornalista senhora perpétua Gontijo. Eu nunca soube falar isso no sobrenome da senhora. Para receber o prêmio Machado de Assis de Jornalismo. Obrigada, muito obrigada. Obrigada. É pegadinha? Esse negócio é pegadinha ou a dona perpétua foi jornalista mesmo? Foi, foi. E olha, tem mais. E o prêmio será entregue no Rio de Janeiro. No Rio, mano. Que bacana. No Rio. Leleco. Oi. Faz uma gentileza? Passo. Você liga lá pra eles e agradeça. Só que eu não vou. Como não? Por que, dona perpétua? A senhora não vai. A senhora vai receber o prêmio na Academia Brasileira de Letras. É, e o Leleco na Academia Brasileira de Tretas. É verdade. Do nada uma grosseria. Tá fora da próxima temporada. Manu, acabei de fazer toda a contabilidade aqui da Casa Família Paraíso e adivinha, me amou, tô com uma notícia maravilhosa pra você. Eu vou poder ir naquele encontro de influencers em Campos do Jordão. É. E você pode comprar o casaco que você quiser. Aquele carermo de pele. Eu também gostei, né? E eu vou com você pra Campos do Jordão. Ah, eu acho que a gente tava precisando, sabia? Ah, vai ser tão bom. Só nós três viajando. Ah, minha mãe vai. Claro que mamãe vai, Manu. Qual o problema? Ah, você tá com saudade de querer tomar... Não, Manu, se você quer tomar vinho e fondue de queijo, tudo bem, mas a mamãe não pode. Mamãe tem intolerância à lactose. Ela vai ficar peidando. Eu tenho DNA dela. Eu vou ficar peidando a noite toda. Você vai querer ver... Manu. Dá licença aí, seu machadinho. Desligou na minha cara. Opa, desculpa para trabalhar. Posso usar seu telefone só um segundo aí? Por que você não usa seu celular, Leleco? Não, porque o meu telefone ele tá cansado, sabe? É, eu tento ligar pra ele e ele tá sempre sem rede, procurando a rede. Cadê a rede? Cadê a rede? Tá muito cansado. Que piada. Não fui eu que escrevi. Pô, pessoal da redação, eu só repito o que mandou falar aqui. Deixa eu te falar um negócio. Não, é que meu telefone tá com problema de assistência. Assistência técnica? Não, assistência financeira mesmo. Exatamente. Eu tô precisando de dinheiro pra poder botar crédito nele, viu? Como é que eu não pensei nisso? Uma pessoa que não tem crédito, é claro que o telefone também não tem crédito. Agora deixa eu te falar uma coisa. O que é, seu machadinho? Na verdade, a ligação é pra uma moradora aqui da residência. O que é? O que tá acontecendo? Pra quem? Minha, deixa eu te contar. Minha! Deixa eu te falar. Você sabia... Vou pegar um restinho de biscoito que tá aqui. Você sabia que a dona Perpétua era jornalista? Claro! Uma das melhores do Brasil, sabe? É a Glória Maria? Por que mal? Ela é idade? Ela é a mesma idade, mais aproximadamente. Mas ela era jornalista, eu não sabia. Sim, mamãe conheceu ela sendo jornalista, sabia? Eu não sabia! Ela foi entrevistar Frank Sinatra, a mamãe saiu, sai, pá, grudou no Frank Sinatra. A mamãe segurava o pé do Frank Sinatra, me dá ele, eu quero ele! Foi horrível. Você era o pé do Frank Sinatra? Sim, o calcanhar. A dona Vicentina pegou no pé do Frank Sinatra? Pegou, senhor, ele falou assim, vai, vai, vai. Agora eu te fazia uma pergunta, eu não sabia que a dona... Porque ela tem uma cara tão séria, eu não sabia que ela era levada assim, não. Era, a mamãe era muito fã. Mas fala, qual foi a ideia que você teve? O que você está querendo? É que a dona Perpétua vai ganhar um prêmio, o prêmio Machado de Assis. Na Academia Brasileira de Letras? Exatamente. Leleco, meu Deus, que emoção, imagina que é... Ai, se eu desmaiar, liga para o meu médico. Meu Deus, gente. Não, mas o problema, sabe o que é? É que ela não quer ir, o prêmio é lá no Rio de Janeiro, agora é esse sábado. Ah, que pena que hoje eu estou comprometido. É? Eu vou com a Manu lá para a Campos do Jordão, ela vai participar de um evento de Influencers. De que ela vai participar? De Influencers. Influencers. Ai, mamãe, me fala, mamãe, que caminho eu devo seguir, mamãe? Ih, meu Deus, eu sabia que tua mãe era GPS também, não? Está conversando com o quadro? A mamãe era muito amiga de Dona Perpétua, eu não posso perder essa ocasião. É, mas também quem vai gostar de perder uma viagem para o Rio de Janeiro, né? Eu vou! Já sei, nós vamos. Eu vou alugar um ônibus e vamos eu, todos os moradores, Manu, Shirley e você. Machadinho, Machadinho, Machadinho. Aqui, 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 aqui. Oi. É verdade que você vai alugar um ônibus para levar nós lá para o Rio de Janeiro? Vô, liguei para o meu pediatra, o doutor Zório, ele falou que eu estou ótimo, mas sei demais. Machadinho, meu amor. Linda. Olha que lindo o casaco que eu comprei. Linda. Eu sei, foi um pouquinho caro, mas eu não vou arrasar em Campos do Jordão, meu amor. Amor, mudanças de planos. A gente não vai mais para Campos do Jordão. Mudanças de plano, Machadinho. Não sou mais a sua noiva, então. Amor, mas a gente vai para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro? Mas é um encontro de influencers, Machadinho. Poxa, vai ser uma viagem super legal. Vai eu, você e todo mundo aqui da casa. Como é que é? Você vai levar todo mundo daqui? Aham. Mas nem pensar, Machadinho. Lá no Rio de Janeiro não tem museu não que tem que levar o daqui? Ô, Manu, aqui. A dona perpétua, ela vai receber um prêmio de jornalismo lá no Rio de Janeiro. E nós vamos lá para a ferquisa. E ela, senhor. Como é que é? Dona perpétua jornalista. Isso só pode ser fake news. Não. Ela vai receber o prêmio na Academia Brasileira de Letras. Casa de Machado de Assis. Machado? Ah, eu sabia. Eu sabia que tinha parênteses na jogada, Machadinho. Não, meu amor. Machado de Assis, em relação à literatura, toda... Deixa pra lá, vai. Machadinho, olha só. Eu não quero saber. Você me prometeu que a gente ia para Campos do Jordão. Só nós dois. E mamãe. Só que não vai rolar mais. Não vai dar. Então eu vou sozinha. Eu vou sozinha. Amor, a gente vai se divertir no Rio, olha só. Boa tarde, pessoal. E aí, Machadinho, beleza? Sim, Deus abençoe, meu filho. Meu netinho querido, você não tem jogo domingo, meu Deus? É, tem, vô. Só que eu dei uma entrada dura no cara, o VAR pegou, tomei vermelho, fui expulso, fiquei suspenso da outra partida. Por outro lado, tô com o final de semana livre pra gente. Só pode ser Deus. Tá vendo? Ainda reclamam do VAR. Mas o que é que o senhor tá falando? Tô falando. Ele não vai jogar por causa do VAR. E ele pode ficar o final de semana com a Manu. Passar o final de semana inteiro com ela. Pode ser a companhia dela. O que que acha? Eu? Eu. Gente, gente, vem cá, gente. Ai, sabe o que é? O Leleco conversou comigo. E como vocês estão muito animados pra viajar, eu topo ir pro Rio de Janeiro. É, é, é tão bonito de ver o brilho nos olhos dele. E peça tudo na fila pra receber a aposentadoria. Olha ali. Ô, bonitão. Oi. E como é que nós vamos pro Rio de Janeiro? O Machadinho disse que vai alugar um ônibus pra gente ir. E? Só tem um problema. Só tem um problema. De 10 em 10 minutos, alguém vai querer ir no banheiro. Não fale em banheiro, pelo amor de Deus, que ele lembra do negócio do chuveiro dele. Eu não tinha nem sentido. Gente, gente, descobri por que que a Manu, com tantos pretendentes, escolheu a mim. Ah, que bom, né? Antes tarde do que nunca. Você já mandou então cancelar os cartões de crédito dela? Tem nada a ver com o dinheiro, tá? É porque, além de tudo, eu sou o mentor intelectual pra ela. Ela é muito ingênua. Ah, e o senhor também é muito ingênuo, seu Machadinho. Você acredita que eu falei que é? Que eu ia na casa de Machado de Assis e ela falou assim, é algum parente seu? É. Eu vou perguntar pra mamãe se ela tem algum professor de literatura pra indicar pra ela. Ah, eu vou perguntar pra sua mãe se ela tem algum psicólogo pra indicar pro senhor. Não entendi a ironia. Eu também, o senhor não entende muita coisa. Gente, com licença, que eu vou pro Rio de Janeiro organizar a nossa saída. Imagina, tá no samba, tá no arpa, tá no tipo... E a Manu, você não quer pra casa do meu parente, amor? Parente? Ô, gente, que história é essa de parente de um Machadinho? Não, esquece isso, dona perpétua. Foi uma confusão que a Manu fez. Ah, não, não quero nem saber, gente. Eu tô fora. Não, 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 combinou. Eu tô muito idosa pra ir pro Rio de Janeiro na casa de gente desconhecida. Não, a gente combinou lá em cima, né? Não interessa. Eu vou ver meu jogo do Real Madrid. Wilson, por favor. Wilson, pega aqui então. Eu vou, sabe por quê? Porque quando eu entrar no Barcelona, a gente tem que conhecer os adversários, concordam? É. Não é? Vamos, Wilson, muito obrigada. É, tudo certo, que tá... Por favor, Neto, me ajuda, Neto. Eu preciso que você vá. A Manu não pode perder esse evento. Vem cá, não tem como colocar duas camas de solteiro. É, porque é minha noiva, entendeu? Eu não vou mais. Então eu tô mandando um amigo meu, que é jogador de futebol, tem aquela coisa, deve ter fã, vai ser mais barato. É importante pra carreira de fã. O que você tá rindo? A moça tá rindo aqui. Mas me ajuda aí, vai, por favor. Ah, tem? E é gostoso? É de couro? Tá bom então, tá tudo resolvido. Ah, garoto! Aí, ó, tu vai ter que ficar no sofazinho de couro. Consegui um quarto, cama de casal e um sofá pra você. No mesmo quarto? Claro. Mas, ah... Deitado no sofá. Tudo. Dá licença, Machadinho. Entrei sem bater aqui. A gente precisa conversar sobre o problema da dona perpétua, né? Gente, fica tranquilo, eu vou poder viajar pro Rio de Janeiro. O Neto vai me ajudar, vai viajar lá pra Campos do Jordão junto com a Manu. Não. Interessante. Não acha que é meio que uma fria isso aí, não? Ah, lá é fria, mas a Manu comprou um casaco chiquérrimo e o meu brother aqui vai quebrar esse galho. Olha que senhor galho, hein, seu Machadinho? É, foi a única solução, né? Porque eu não vou deixar de prestigiar a dona perpétua. Não pode sim. Ó, se o problema é a viagem pro Rio de Janeiro, o senhor pode ficar tranquilo que ninguém mais vai viajar pro Rio de Janeiro. É. Como é que é? É a dona perpétua, ela não vai querer ir, não. E do jeito que ela é teimosa, ela não vai querer ir mesmo. Ah, então sendo assim, eu vou cancelar a viagem do Rio de Janeiro e vou ter que ir pra Campos do Jordão com a Manu. Não, peraí. Exagera não, vai mesmo. Não, mas... Não, calma. Cancelar a viagem não precisa. Cancelar, cancelar. Machadinho, se organizar direitinho, todo mundo consegue... Uh, eu gestual. Viajar, que eu ia falar. Todo mundo consegue viajar. Não precisa cancelar. É, exatamente. Aí, né, chega pra cá rapidinho. Por isso que tu é artilheiro, viu? Não tem gol perdido. Tô na perpétua, meu amor. Preste atenção, minha coisa linda. A senhora precisa. A senhora tem que ir no Rio de Janeiro pegar esse prêmio. É, porque a pegação mesmo vai acontecer lá em Campos dos Cornão, boa. Olha só, o Machadinho e o Leleco já organizaram o meio de campo. O nosso capitão aqui já deixou tudo prontinho pra essa viagem acontecer. Pra aqui, ó, pro nosso goleador meter pra dentro com bola e tudo, né? Não, lá em Campos do Jordão. Ai, dona Perpeta, a gente quer curtir o final de semana. É, porque o negócio da curtição mesmo vai ser lá, ó, em Campos do Jordão. Esse aí vai fazer gol de bicicleta, vai cair de cabeça, vai ser uma loucura. Não, mas tudo bem, se ele quer curtir o final de semana, por que que não curte na piscina da casa? Aqui? Não, olha, Perpeta, pra curtir a piscina não dá, porque o Raulzito passa o dia inteiro pelado na piscina. É verdade. E eu vou ficar pelado também enquanto acaba. Não, 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 não. Ô, Neto, você vai com a gente também pro Rio de Janeiro? É. Eu adoraria ir pro Rio de Janeiro, mas eu fui escalado pra acompanhar a Manu lá em Campos do Jordão. Ah, é, rapaz, partidaço, né? Neto, você vai pra Campos do Jordão com a Manu? Vai. E o Machadinho sabe disso? É, foi ele que deu a ideia. Neto vai trocar fiel pela infiel, né? O Machadinho é igual ao meu terceiro marido, completamente distraído. Uma vez a gente tava na Espanha, aí eu conheci um toureiro, sabe? Dona Rosinha, deixa isso pra lá, que tem muito chifre dessa história. É, já tem, já tem. Dona Perpétua, meu amor. Sim. Eu tenho uma proposta e é cruzável, é o seguinte, se a senhora topar ir pro Rio de Janeiro, eu vou te levar pra assistir um jogo meu do Corinthians. De Corinthians o quê? Eu sou é Barcelona. Não, mas, ó, saiba que vocês ainda podem se enfrentar no Mundial de Clubes, olha que maravilha. Dona Perpétua, Dona Perpétua, o Machadinho até alugou um ônibus pra gente ir pro Rio de Janeiro. Vocês perderam o juízo? Não. Ônibus com motorista, isso é muito caro. Se o problema é o motorista, a gente tira o motorista e eu mesmo vou dirigindo esse ônibus. Pronto, aí sou eu que não vou. Ah, e tá igualzinho a minha tia lá aí também, o senhor ouviu? Ela também morria de medo, ela andava com todo mundo de carro, mas quando eu dizia que ia dirigir, ela não queria andar comigo. É verdade. Dona Perpétua, por que a senhora não quer ir? A senhora vai receber o prêmio Machado de Assis de jornalismo. Não, 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 eu não vou, não. Porque se o Machado quisesse mesmo que eu fosse, ele teria me ligado e não mandado uma carta. Dona Perpétua, eu acho que a senhora está igual a Manu, eu acho que a senhora está confundindo o Machado de Assis. Não estou confundindo nada, eu conheço o Machado de Assis, o maior escritor brasileiro de todos os tempos. Jornalista, cronista, pensador, autor de memórias póstumas de Brascubas. Eu já sei como a gente solucionar o problema para poder convencer a Dona Perpétua a ir para o Rio de Janeiro. E aí o senhor vai para o Rio de Janeiro com a gente, enquanto aqui o Neto vai com a Dona Manu para Campos de Escornão. Infelizmente não vai ter mais viagem, porque não, não dá, o orçamento está muito alto. Se eu cumprir esse orçamento, eu vou furar o teto. Ué, senhor Machado, mas só do senhor andar pela casa, o senhor já fura o teto todo, né? Não, mas isso aí não é problema não, isso não é problema, dinheiro nunca foi problema para mim, dinheiro é problema para a gente. Não, não, eu pago, eu pago tudo, o importante é que a viagem acontecer. Tem toda a razão, aí jogador, jogador, correr para o fundo, tem que cruzar para a área. Tá, mas que ideia é essa? Aquele Leleco chegou aqui falando de ideia, o que é? Tranquilo, a ideia é simples, boa e maravilhosa. Eu vou ligar para a Dona Perpétua, não. Não, a ideia maravilhosa não é, mas uma Lelequice, mas deixa ele falar. Posso falar? Pode. Obrigado. É o seguinte, eu vou ligar para a Dona Perpétua me passando para o Machado de Assis. Leleco, ninguém nunca ouviu a voz, não tem o registro de Machado, você sabe imitar o Machado de Assis? O quê? É aqui? Obrigado, né? Obrigado, eu fiz um, desculpa, anos de carreira, pelo amor de Deus. Você quer que eu dê uma palinha aqui? Alô, aê, oi, Dona Perpétua, vai falar aqui com o Machado de Assis. Não, mas aí é o Silvio Santos também. Não, mas é que eu só sei essa, né? Leleco, Leleco, eu falei para você, faz uma voz normal e fala coisas bonitas, Leleco. Voz normal e fala coisas bonitas? A Shirley é a coisa mais linda que existe no mundo. Minha Shirley, minha Shirleyzinha, meu amorzinho, meu nhé-cunhé. Tá tocando, Perpétua? Eu sei, Rosinha. Alô? Quem é? Machado de Assis? Tá mais parecendo o Silvio Santos. Isso não, Lili, isso não. Falei para você fazer voz normal, Leleco. Desculpe-me, Dona Perpétua. Eu estou com um pouco de voz, a minha voz, um pouco roucalhada. Vou colocar o analfabeto para fazer Machado de Assis. Só um minuto, Lili. Ela está querendo saber como eu descobri o telefone dela. Que pessoal. Fala que foi Dom Pedro I que passou o telefone e pergunta logo da viagem, vai. Pai, sabe quem é? Antes de eu dizer se vou ou não vou, eu gostaria muito de fazer uma entrevista com você. Pode ser? Então, por favor, dos seus livros, qual que você mais gosta? É, dos meus livros, qual livro que eu mais gostei de escrever? Nocasmo. Aquele que eu dei um murro. Ai, pelo amor de Deus. Seu Machadinho, não tem um professor que o senhor vai pagar para a dona Manu? Paga para o Leleco também. Ah, que forma que eu escrevo? Que a senhora quer saber? Que forma que eu mais gosto de escrever? Eu não vou falar isso para a dona Pé... Não, eu gosto de escrever sentado numa cadeira com papel e caneta na mão e é isso. Esquece, bota no maturnal. Tá, só... Só um minutinho que essa aqui eu vou ter que pedir ajuda aqui, só um minutinho. Seu Machadinho, ela está querendo saber se a Capitu vai trair o Bentinho. Como é papo de Cornalha, eu acho que o senhor podia me ajudar melhor se o senhor falar... O que você acha, Bentinho? Não, eu não acho nada. Não? Só um minutinho que aqui surgiu uma dúvida. Essa parte é complicada mesmo. Ai, claro, eu sei. Ai, Machado. Com o que você está falando, Perpétua? O Machado de Assis. Ele quer que eu vá para o Rio de Janeiro. Não é que é? Então é isso. Eu fico esperando olhar para vir ao Rio de Janeiro encontrar bolas. E ela está querendo. Exatamente. Um grande abraço. Vocês não têm vergonha? O que é isso? Ou vocês não têm vergonha ou são manco da cabeça? Isso que vocês estão fazendo é errado. Não é certo. Vocês estão enganando a Perpétua só para viajar para o Rio de Janeiro. Vocês não estão nem aí para o prêmio dela. Que vergonha. Falei para vocês. Cara... Cala a boca, Leleco. Dona Perpétua, eu queria pedir desculpa à senhora, mas eu não sei nem por onde começar. Pode começar pelo final, pelo meio, pelo início, porque ela também vai se atrapalhar toda na hora de entender. Não tem problema. Perpétua, todo mundo aqui queria fazer turismo no Rio de Janeiro, às custas da homenagem que você vai receber. É isso mesmo, Perpétua. E não é legal, porque você é muito mais do que isso. Você foi uma grande jornalista. Isso é verdade. Obrigada, obrigada. Perpétua, você levou informação a todas as pessoas. E as pessoas bem informadas são pessoas livres. Homens, crianças, tudo bem? Estão só na jogatina, não é? Será que os senhores poderiam, por favor, levantar a perninha? Eu sei que é difícil, é um movimento quase que impossível. Mas só para eu limpar aqui embaixo na mesa? Tem que ser agora? Tem que ser agora, porque eu estou agora no momento da faxina aqui limpando. E eu fui nomeado diretor da área de manutenção para remover resíduos ambientais. O que é isso? Faxina mesmo, faxina. Mas agora, nós estamos jogando buraco. A faxina não pode esperar, senhor. Por favor. Ah, vai varrer em outro lugar, eu estou com a mão boa. Está com a mão boa? É? Deixa eu ver se está macia. Hum, mãozinha peluda. Deixa eu te falar uma coisa. Você fez cutícula, botou um esmalte em vermelho igual a tia gosta? Ah, não é nada de esmalte. Eu estou dizendo que eu estou com as cartas boas, estou quase batendo. Caraca, três coringas, hein? Eita, quase batendo. É só se faz botas. Sua piada foi muito mais elegante da que eu ia fazer, viu? Olha, tia, 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 a sua chará, ela também adorava jogar baralho, mas ela não gostava de jogar buraco, não. Ela gostava de jogar paciência. Sim, jogava paciência porque não morava com você, senão ela ia jogar impaciente. Viva! Olha ali, fez uma canasta. Fez uma canasta. Ih, olha lá, olha lá. Aí, tá vendo? Você fica me distraindo, ele fez a canasta. Espera aí só um minutinho. Além de eu ser diretor desse departamento, que eu já falei pra vocês que eu não vou repetir que é difícil de falar o nome, eu também entendo bastante de buraco. Essa sua canasta é limpa ou é suja? A canasta é canasta, a minha é suja. A minha é suja, eu tenho que limpar então. Meninos, meninos, calma, que confusão é essa? Leleco, para, que confusão é essa? Ah, que confusão. É o Leleco estragando o nosso jogo. Estava aqui jogando, cadê aquela bitoca de língua? Eu não estraguei jogo nenhum. Eu estou aqui cuidando da limpeza deste local. Este local tem que estar o quê? Sanitizado, no caso tem que estar o quê? Limpo. Este local tem que estar o quê? Brilhando. E pra tudo estar limpo, vamos tomar um banho aí. Você devia começar limpando sua ficha na polícia, é isso sim. Você é grosseiro, tio. Leleco, Leleco. Oi, amor, fala. Para de ser implicante. Não estou implicante. Deixa o seu Alair, o tempo que você está aqui implicando com eles, você tinha que estar lá em cima limpando os quartos. O que é que tu me... Agora, hum, delícia. Para. Olha, para. Para você. Senti um, hein? Não foi? Deixa eu te falar uma coisa. Eu vou lá em cima então, fazer o que você mandou, porque tudo que você me pede eu faço. Depois eu volto pra faxinar a testa ali do tia Alair. Tia comigo. Vai lá, minha paixão. Eu que vou espanar essa cara, é isso que eu vou fazer. Bom dia, bom dia, bom dia. Meu Deus, deu um pião aqui. O que foi? Leleco fez alguma coisa, né? O que você fez, Leleco? Não pode não. Olha o que o Leleco fez. Leleco atrapalhou, bagunçou o nosso jogo todo aqui. Mandou o nosso buraco por buraco. É isso mesmo. Calma, calma. Que potinho é esse na mão do senhor, seu machadinho? É que hoje a gente tem visita. Visita? Quem é, quem é, quem é? Gente. Mamãe. Ah, a mãezinha dele, a dona Vicentina. Ah, a mamãe tá muito cansada, sabe? A mamãe tá só o pó. Vive dentro de casa. Eu trouxe ela pra dar uma arejada, senão fica só vendo televisão. Vem cá, Xê. Vem cá, Xê, eu quero te contar uma novidade. Menina, eu preciso te contar uma novidade quentinha que acabou de sair do forno. Ah, tá. Ah, é sobre a dona Vicentina? Eu vou preparar um mausoléu pra ela. Preparar o quê? Mausoléu. Ah, se o senhor quiser eu faço um estuquente do jeitinho que o senhor gosta. Agora não faz comida francesa, eu não sei fazer, né, seu machadinho? Não, Xê, ele é mausoléu. É tipo um santuário memorial pra guardar as cinzas da mamãe. Ah, tá. E por que o senhor tá falando baixo? É porque é segredo, eu não quero que ela ouça. A diferença é que eu tenho medo do senhor, seu machadinho. Mamãe, eu tenho certeza que a senhora vai adorar a surpresa que eu tô preparando. Finalmente, vamos poder passar mais tempo juntos. Mas a senhora vai poder... Meu amor, eu já escolhi o modelo de celular novo que eu quero. Que celular novo, amor? Eu acabei de te dar um no dia dos namorados. Dia dos namorados, que foi em junho, né, mas de lá pra cá meu celular já ficou velho. Ai, Manu, eu não posso gastar o dinheiro com isso não, eu tenho outros planos. Ah, então tá. Então ao invés de eu trocar de celular, eu vou fazer portabilidade e trocar de noivo. O que você acha? Alô, mas acontece... Peraí, mamãe, eu não posso estar do celular agora. O que você tá falando assim? Eu não quero que a mamãe ouça, eu tenho uma novidade pra ela. Que novidade, machadinho? Surpresa, eu vou construir um memorial aqui pra guardar as cinzas dela aqui em casa. É mais barato, né? Como é que é? Peraí, você tá querendo me dizer que você vai deixar de comprar um celular novo pra mim? Pra comprar uma casinha pra um pote de cinzas, machadinho? Manu, você falou, ó, tua mamãe ouviu na frente dela. Eu quero saber, olha só, tua obsessão pela tua mãe já tá me enchendo o saco. Não fala assim, perda, mamãe. Eu falo, eu falo, sabe por quê? Porque qualquer dia eu me canso, eu pego esse pote de cinzas e jogo no lixo pra ver se você para com essa maluquice. Que isso, Manu? Mamãe, ela não vai fazer isso não, tá? Tá boa, dona Manu. E aí, querido, dona Manu saiu aborrecida, hein? É verdade, Leleco. O que você quer, hein? Bom, não deu pra perceber não, né? Vassoura, espanador, flanela, mas vou ter que explicar. Tudo bem, não tem problema não. Eu, como diretor administrativo para recolhimento de resíduos ambientais, estou vindo aqui fazer a faxina no vosso escritório. Ó, totoca, amigo meu. Que bom. Eu tô com pressa porque eu tenho que mostrar pra Shirley agora o viridário. Não vai fazer isso. Eu faço isso com a dona Manu? Eu mostro meu virilário pra ela? Então não vai mostrar virilário nenhum pra Shirley, não? Viridário é um jardim, Leleco! O que é o jardim? O que é o jardim? Viridário! Viridário! Horas pra fazer essa cena porque eu não acertava o nome. Fica tudo nas minhas costas aqui, eu tenho que limpar tudo. Aqui, ó. Fala, dona... Virginino, aí, sei lá como é o nome da senhora. Só tirou uma foto suja você replicando, né? Vai tirar isso aqui, ó, empa! Ih, rapaz, derrubei o troféu aqui do seu machadinho. Meu Deus, mas quanta poeira, quanta sujeira. Como é que pode deixar tanta coisa suja assim? E é tudo nas minhas costas. Eu que tenho que recolher, nunca vi isso. Ai, deixa eu pegar, aproveitar e jogar. Olha que onda sujeirada, gente! Pessoa psicose mesmo. Bota aqui um saco de poeira guardado dentro do troço. É um nojo, gente. Vou te falar. Tá o troféu no lugar pra ele não notar. Deixa eu recolher o lixo. Jogar tudo fora. Gente, tô exausto. O dia hoje foi muito cansativo pra mim. Ai, vou tirar o resto do dia pra descansos. Deixa eu ver lá. Ô, Joca. Que rosas lindas, rapaz. Você gostou, Tutuí? Adorei. As rosas são expressão da beleza do amor, sabe? Cada rosa dessa daqui, Tutuí, representa uma pessoa que eu amei, meu Deus. Ah, você já amou muita gente, hein? Ô, Baixadinho, tá procurando o quê? Oi. Ai, eu tô procurando um lugar pra fazer o mausoléu da mamãe. Ah, e você já tem alguma coisa em mente? Já procurou um lugar assim bom? Pensei aqui perto da piscina, já que mamãe gostava tanto de se banhar. O que vocês acham? Eu acho que pode ser... Ai, valeu, meu Deus! Nossa Senhora! É melhor não, mamãe vai ficar traumatizada. Imagina, Raulzito todo dia aqui nessa piscina. É, ninguém merece, né? Nem quem já morreu. Fui limpar o escritório de Machadinho. Bicho porco. Não, não é não. Ah, isso? Ótimo, vamos dar um... Viu até um retorno na hora. Ó, aqui veio na hora. Tudo sujo, tinha um pote. Não é, pessoal, acumuladora. Um pote cheio de poeira dentro, guardado, aquilo. Fui dar uma cafungada, me bateu a remite na hora. Começou a me escorrer aqui, ó. Uns ranhos, tudo pela cara. Aquela coisa que pinga, foi horrível. Mas resolvi tudo. Joguei a poeira toda fora, limpei o pote todo, passei a água, detergente, deixei aquilo lá brilhando. Você vai sentar lá dentro, tem um cheiro de eucalipto. Só um minuto. O que foi? Esse pote era um pote grande, assim, dourado, que tinha uma... duas... é... duas coisinhas assim do lado, que tinha um... Alça, que chama. Negócio do lado da alça. Alcinha. É, exatamente. Leleco, você jogou as cinzas da mãe do seu Machadinho no lixo. Eu cafunguei a morta, gente. Cafungou. Eu cafunguei, eu tenho esse cadáver pra dentro de mim, gente. Ai, meu Deus, eu preciso agora não ser desfileiro agora, hein? Que eu devo estar possuído. Eu tô sentindo até tremer a cabeça, ó, a cabeça. Leleco! A cabeça girando, gente. Tu não tem uma benzedeira? Alguém vai me passar, eu te venho, eu te cruzo, a cabeça pro rabo, véi, sai, sai, pobreiro. Leleco, e agora? Agora é torcer pro seu Machadinho não perceber, né? Shirley! Ele percebeu. Shirley! O que foi, seu Machadinho? O que aconteceu, seu Machadinho? Eu sou uma tragédia. Subiu. Mamãe, subiu, eu tô sentindo o cheiro dela, mas ela sumiu. Roubaram, mamãe. O cheiro deve estar em mim aqui. Calma, que às vezes as coisas não são bem assim não, hein? É. O que que houve? Levaram ela? Sumiu, não. Sumiu, não. Sumiu pra quem é pessimista. Porque, na verdade, ela pode não estar aí... Tá vazio aqui. No rô? Vazio pra quem é pessimista. Pessimista, porque ela pode estar dentro de alguém... Tô com medo. Tô realmente meio cagaçadinho que ela tem aqui dentro de mim. Ô, mas na verdade, as almas que amamos, elas não ficam dentro de um pote aprisionadas. Elas vão para o divino, para o céu. Para o céu. Será que nunca mais eu vou ver a minha mãe? Calma. Vai ver sim. Calma. Fica tranquilo de você evoluído. Vai ver sim. As cinzas de tua mãe não estão aí. Eu vou te dizer porque eu tenho estudo. Eu estudei durante muitos anos. A arte milenada, jorei. Então, deixa eu te falar uma coisa. As cinzas, elas sobem para o céu. As cinzas. E elas se transformam em nuvens. Nuvens? Exatamente. Não é isso, Shirley? Eu não sou. Sim, sim, sim. Mamãe virou uma nuvem. Virou nuvem. Nuvem linda. E como a dona Vicentina tem incontinência urinária, está arriscada até fazer chover hoje. Uma garoa. Vai chover, vai garoar. É. Não é nada de ver. Meu Deus. Roubaram, mamãe. Eu sei muito bem quem foi. Sabe? Sabe? Ele sabe. Ele sabe. Sabe? Então, vai. Desculpa, senão, gente. Desculpa. Leleco. Oi. Foi a Manu. Foi. Foi a Manu, Shirley. Foi a Manu. Foi na hora que a gente estava lá conversando. Ela veio aqui e roubou a mamãe. Por quê? Porque elas não se dão muito bem. Exatamente. Então, para te dizer isso, não é bom. Vamos empurrar no de quem não está aqui. Vamos empurrar no de quem não está aqui. Shirley. Oi. Por favor, eu confio muito em você. Aham. Eu peço para que você encontre mamãe. Eu? Volte com mamãe quanto antes para dentro dessa rua. Eu vou... Eu vou... Eu vou fazer isso, seu Machadinho. Eu vou fazer e o Leleco vai comigo. Eu vou tocar nessa rua. Vai comigo. Ele vai comigo, Leleco. Eu vou contigo. Eu estou mal. Eu vou encher a minha cara de chá. Vai. Vai. E traz ela rápido, por favor, o quanto antes. Mas por que você está perto, seu Machadinho? Mamãe dorme cedo. A gente sabe que está... Não, não quero mais. Não, não. Vamos tomar que é perto. Gente, gente, eu tenho um desabafo a fazer a respeito de algumas coisas que a Manu colocou na minha cabeça. Ei, galhada. Todo mundo vai saber disso aí. Não é nada disso. É respeito, assim, desculpa. É muito desconfortável, mas é sobre a veracidade da história das cinzas da mamãe. Eu coloco em dúvida qualquer coisa que se refira a sua noiva e o seu dinheiro, tá? Olha aqui, Leleco. Você dobra a língua para falar da mulher. Tá convencendo. Esse personagem você não consegue. Desculpa. Voltamos. Eu quero saber onde é que estão as cinzas da mamãe. Eu sei onde estão as cinzas. Vai jogar o dominó. Não, não, não. Eu desde cedo estou observando, sabe? E eu acho um absurdo fazer deixar o Machadinho, tadinho, desamparado, sofrendo. Eu sou da opinião de que a verdade sempre tem que ser dita. Tem que. Mesmo que essa verdade seja difícil de escutar. Perpétuo, se é difícil de escutar, é melhor não falar. Não, eu vou falar. Não, eu vou falar. Fala, não, não. Eu vou falar. Vou te falar. Pode falar. Eu sou um guerreiro. Fala que eu vou aguentar. Eu vou falar. Chama a Deus. Eu vou falar. Chama a Deus. Vou falar. Onde é que tem as cinzas? As cinzas estão num cinzeiro. Aí, estava indo bemzão, né? De nada, meu irmão. Deu uma patinada na curva, saiu, bateu. Leleco, vem cá. Você não disse que ia buscar a mamãe? Cadê? Então, eu... Boa tarde. Olha quem acabou de chegar. Olha quem acabou de chegar. Olha quem acabou de chegar. Olha. Ela também. Está linda. Olha. Líndima. Olha a Vicentina. Olha, Tony. Ela está até mais doce. Como você está linda. Está mais moreninha. Esse passeio fez bem a ela, sabia? É verdade. Bom, que momento lindo. Que momento emocionante. Lágrimas. Lágrimas. Despejam dos meus olhos como se fosse uma cascata. Vamos deixar esse momento de mãe e filho, então, sozinhos. Peraí, Leleano. Peraí. Tá. Eu quero aproveitar esse momento para tecer algumas palavras de carinho para a mamãe. Ah, chatíssimo. E quero dizer para todos vocês que eu decidi construir o mausoléu da mamãe aqui na Casa Família Paraíso. Ô, gente, peraí. É impressão minha ou esse pote está cheio de formiga? O que? Formiga? O que? Nós não temos nada de formiga. Só um minutinho aqui. Oi, meu amor. Coisa linda. Que atitude bela. O que você colocou dentro do pote, Shirley? É chocolatado. É por isso que está cheio de formiga, né? Ela ia saber que formiga ia gostar de chocolatado? Não. Formiga gosta de qualquer coisa. Para você ter uma ideia, outro dia, as formigas beberam todas as cervejas do seu alaí e ele está achando que sou eu até agora. É, Shirley? Olha. Para com formiga, sim. Parou. Eu não queria dar palestrinha aqui, não, mas eu vou ter que dar. Porque se eu sou a única pessoa que estudou, então vamos lá. Eu vejo canal científico. As formigas, leve para o lado romântico, procuram a rainha. É verdade. A natureza é muito sábia, né? Mamãe era mesmo uma rainha. Bom, eu como responsável pela limpeza agora, vou colocar ela limpinha no devido lugar que deve ser colocada. Eita, que tal! Ai, que maldia! Ih, a moto caiu! Esperador, ninguém pisa na mamãe! Ai, meu pai, derrubou. Chega, chega, acabou, vou contar a verdade. Ai, meu Deus. Não, é sua mãe que está aí, seu machadinho? É achocolatado. Como é assim achocolatado? E cadê a mamãe? Sua mãe está passeando dentro de um caminhão de lixo. Como é que é? Para dar um rolé pela cidade, gente, na finaleira. Com esse calor que está fazendo, é impossível tomar café. Ih, que coisa linda cuidando da saúde. Tem champanhe? Não pode elogiar. Deus do céu, nem esse calor, nem as galinhas estão botando ovo, estão botando melhete, meu Deus. Ai, seu Jocas, sabe que isso me lembra um cruzeiro que eu fiz com o meu segundo marido lá para o Egito? A senhora no cruzeiro não era Egito, era Egito. Sabe qual é o nosso problema? O ar-condicionado da Casa Família Paraíso não está funcionando. Pronto, olha aí, o Alair acordou de mau humor. Pelo contrário, Toninho, minha manhã está ótima. Sabe por quê? Porque o Leleco não está aqui. Ah, mas ele está chateado, né? Está até sem apetite. Mas ele comeu quatro ovos, comeu cinco omelete e ainda pegou um pouquinho de bolo do seu Raulzito. Ainda pegou também esse boninho aí do Jocas. E fora as coisas que ele está comendo aí, mas tudo isso que ele está sem apetite. Será que ele está doente? Ah, sem dúvida. Malandro, quando trabalha, chega a adoecer. Não. É verdade. Ai, que vida triste, que vida cruel, que vida triste, que vida cruel. Ele está assim por causa do carro dele, por causa da azeitona. Ai, vida cruel. Eu já sei o que eu vou fazer para ajudar o Leleco. O que a senhora vai fazer, Dona Rosinha? Leleco? Oi, Dona Rosinha. Oh, minha vida, minha paixão, não fica triste assim. Olha, eu vou fazer um negócio que vai levantar o seu astral. Dona Rosinha, eu já comentei com a senhora que não vai rolar essa parada que a senhora está esperando. A audiência da gente aqui não permite o horário, proíbe a chave. Dessa vez, não é nada disso. Como é? Eu vou vender o meu anel de casamento. Que susto. E com o dinheiro, você vai poder pagar todas as multas e pegar o azeitona do depósito. Ah, que coisa linda. Que coisa rica. Que coisa rica. Ah, que coisa linda, né? Nunca ninguém fez isso por mim, Dona Rosinha. Muito obrigado, a senhora. É uma alma muito boa. Sabe o que você está fazendo, Rosinha? Você está jogando dinheiro fora. Desculpa te falar. Tia Laí, não fala isso, porque eu sei que o senhor faria a mesma coisa, tá? Eu sei que... Para, que eu sei que tu farias. Eu sei que tu serias capaz, inclusive, de vender o rote, tua dentadura, a perereca, se fosse para me ajudar a pagar as contas. Não é verdade, meu amigo. Para, Leleco. Dona Rosinha, a senhora tem certeza que a senhora vai vender esse anel da senhora? Eu trabalho o negócio. Olha, Shirley, esse anel de casamento... Ai, que susto. Ele me traz muitas lembranças. Boas lembranças, sabe? Quem me deu ele foi meu quarto marido. Será que foi o quinto? Nossa, a senhora já teve cinco maridos, né? Já dava para fazer um time de futsal, hein? Mas quem me perdou em funição, Dona Rosinha? Mas o que não deu certo nenhum dele, meu Deus? Mas deu certo com todos, seu Joca. Eu me apaixonei e me desapaixonei por todos eles. Ah, eu sou que nem a senhora, só que não com o marido, com o emprego, assim. Me apaixona, desapaixona... Ah, eu fui muito feliz. Eu sou muito feliz. Eu viajei o mundo inteiro. Agora, sempre às minhas custas, viu? Nunca dependi de marido. Ai, Dona Rosinha, a senhora é uma mulher muito independente e poderosa, né? Você sabe que meu quarto marido, o embaixador Cornélio Fontana, ele falava a mesma coisa. O homem do homem era Cornélio? É. Apropriado, né? Lelé, olha aqui. Você quer ou não quer o meu dinheiro? Eu vou estar querendo, sim, senhora, o vosso dinheiro. Sim, senhora, eu vou estar querendo, mas, ó, que não tenha nada atrelado a isso, tá? Porque eu sou um homem comprometido. Comprometido com quem, Leléco? Olha pra onde ele tá apontando. Com você, minha Nen. O senhor, por acaso, veio trazer o orçamento do conceito do ar-condicionado? Não, 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 não. Eu sou joalheiro. Tudo jóia? Joalheiro tudo jóia, Leléco. É que eu vi o anúncio e resolvi vir e averiguar, analisar o anel. Olha, sou eu, Rosinha. Muito prazer. Eu sou a dona do anel. Dona Rosa, se esse anel for tudo isso que a senhora pregou por aí... Olha, eu já tenho até um cliente, hein? É um amigo de Washington, que estaria disposto a pagar 40 mil reais. Olha isso. Que maravilha, 40 mil reais? Oh, meu Deus, eu vou conseguir tirar a minha azeitona lá do depósito. Muita alegria. Nossa, com 40 mil você pega a azeitona, salaminha e palmito e ainda sobra pra cerveja. Aí. Ah, que isso? Deus do céu. Olha quanto dinheiro. Isso é muito dinheiro, dona Rosinha. Olha, faz o seguinte. Dá logo o anel, o dedo, um e entrega tudo pra esse moço aí. 40 mil reais? Cheirinho de felicidade. Olha, dona Rosinha, a senhora não vai gastar esse dinheiro que vai sobrar com o Gogó Boy, não, hein? Ah, por que não? Eu tô viva, tô endinheirada. Vou gastar com o quê? Com o Gogó Boy. E eu sou ele. Pode contratar. A tradução de Boy é garoto. É, pode ser Jurassic Boy também. A senhora me desculpa, mas eu tô muito ansioso pra conhecer esse anel que a senhora tanta pegou. Poderia apreciar o anel. Ah, sim, pois não. Ele é muito valioso. Sensível. Ele é tudo isso que eu falei um momentinho aqui, gente. Claro, claro. É, ele tá aqui. Aqui, ó, o anel. Aqui está o anel. Meu Deus do céu, roubaram o meu anel. Meu Deus do céu, roubaram o meu anel. Mas vamos fazer o seguinte, se a senhora achar o seu anel, a senhora me chama de volta, porque realmente eu não tenho mais o que fazer aqui. Estátua! Parem todos, ninguém se move aqui. Peraí. Eu sei muito bem quem foi que roubou esse anel. Ficou tudo muito claro em minha mente, meu amor. Eu poderia bulinar agora, mas eu jamais faria uma coisa dessas. Mas quem roubou esse anel está claríssimo. Nossa, mas que trabalho de corpo. Olha isso, olha. A gente fez Estátua Viva em muito shopping. Entre um filme e outro, ele era Estátua Viva, fazia uma animação, uma coisa assim. Foi o joalheiro que roubou! Ah, é, pô? Isso é o mesmo que eu recebo. Calma que eu explico, gente. Calma que eu explico. Existe todo um roteiro aqui. Como é que pode acusar? Canalha! Canalha! Porque vocês não sabem, mas isso aqui dá pra tá bem. Repara bem, ó. Filme dramático. Filme de terror. Filme de comédia. Filme com ração. Nossa! Não, aí não. Aí eu fui crítico. Deixa eu te falar uma coisa. Poucas pessoas sabem, mas ele aqui é um canalha, é um escroque, é um pífio, pífio. Você é pífio. O que ele fez? Ele abriu essa mala aqui, mostrou o dinheiro. Você está exemplificando o que eu estou falando? O que é isso aqui? Ele chegou aqui com essa mala cheia de dinheiro, abriu a mala, mostrou dinheiro pra todos vocês. Todo mundo sabe que quando mostra dinheiro pro pessoal da terceira idade, eu digo que nem cachorro na frente daquele negócio que fica passando frango no supermercado. Então eu fico assim, ó. Nesse momento, ele sorrateiramente roubou o anel de Dona Rosinha, tá? Eu vi tudo. Eu tenho que admitir. Aí. Você se superou. Dá licença. Prazer com a senhora chamada. Bem, 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 meus amigos da Casa Paraíso, das duas mil e trezentas palavras que a Dona Doroteia falou, uma delas era certa. Nós precisamos de um detetive aqui para descobrir o caso. E esse detetive sou eu. E eu resolverei o roubo do anel. Leleco, por favor, faça isso. É, cara, não é melhor chamar a polícia, não? Xa, 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 palavras ao vento, palavras ao vento, palavras ao vento. Deixa eu te falar uma coisa, não seja óbvio. Sabia você, meu caro Machadinho, que 99% das pessoas que são roubadas, elas chamam a polícia? É, talvez, porque seja a coisa certa a fazer, talvez, né? Titia, por favor, titia. Deixa eu explicar a coisa pra senhora. Este caso precisa de um detetive experiente com know-how. E esse detetive sou eu, c'est moi, it's me, I'm gonna do it, ok? Pelo amor de Deus, né, Leleco? Você é detetive? Eu sim, senhora. Eu sou, inclusive, pode me chamar de Sherlock Homleco. E você, minha paixão, minha criança, minha ney, minha tchuca, você vai ser minha assistente, minha cara Shirley. Eu acho melhor chamar a polícia. Para! Também é. Se você, se você... Se você quer ser minha assistente, minha cara Shirley, você não pode ser tão óbvia. Para começo de conversa, ninguém sai desta sala! É claro que ninguém vai sair daqui. Nós todos moramos aqui. Começou bem, começou bem. Nós só precisamos descobrir uma coisa. Um único detalhe. E que detalhe é esse, Leleco? Quem roubou o anel? É um detalhe... Oh, 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 Leleco? Oi? Leleco, isso não é um detalhe. Isso é o principal. Admiro o senhor. Eu só estou explicando para a dona Rosinha como é que são os trâmites. Como é que funciona uma investigação. Eu sei muito bem como funciona uma investigação. O meu segundo marido era um deputado. E a vida toda ele foi investigado. Parra pesada, hein? O papo deu uma pesada aqui agora. Ficou chatão a situação agora aqui, né? E eu digo uma coisa para vocês. Aqui dentro tem um ladrão. Tem. E quando a pergunta quem roubou o anel for respondida, esse caso será solucionado. Leleco! Oi! Você está enrolando. Não estou enrolando nada. Eu queria enrolar meu corpo no teu. Para! Eu vou dizer uma coisa. Nós vamos resolver esse caso e eu já tenho um suspeito. Quem é? É você! Para, bobo. Você estava brincando. Para! Estava te testando, sua louca, maluca. Para, cara. Leleco. Você não entende nada de investigação. Essa que é a verdade. Você está só falando, falando que você não entende nada. Vou te falar uma coisa. Um informante secreto que eu tenho. Eu tenho pessoas, eu tenho contatos. Eu tenho contatos. E eu falo, inclusive, que o suspeito parecia com a minha tia. Oh, você me respeita, seu pilantra. Leleco! Olha aqui. Eu não quero que você acuse ninguém. Eu só quero saber onde está o meu anel. Dona Rosinha, fique tranquila. Não terá noite. Não terá dia. Não terei madrugada. Não terei nem o amanhecer, nem o anoitecer, enquanto eu não encontrar este carápula que roubou o vosso anel. Entra, 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 entra. Deus do céu, que revelação é essa? Eu não posso acreditar no que meus olhos estão ouvindo. Você está me dizendo que tem um anel igualzinho da Dona Rosinha anunciado na internet? Quem? E eu acho que é o ladrão. Acha não? Eu tenho certeza que é o ladrão. Esse bandido. Ele que colocou isso lá. E quem é esse bandido, esse safado, esse vagabundo? Você quer mesmo saber? Com certeza, rapaz. A alegria de um detetive é pegar o bandido. Quem é? É a Shirley. Peraí, HD. Não faz pra mim, não. Você tem certeza? Leleco, a internet sabe de tudo. Tudo. Família, eu tenho uma revelação a fazer. Você já falou um milhão de vezes que sabe quem roubou sem saber. Agora é verdade. O Leleco sabe quem roubou o anel. É. Depois de muita investigação, eu tive essa notícia devastadora, né? E eu não queria falar pra vocês assim à toa, assim, do nada. Então eu fui me aconselhar com a minha grande conselheira que eu tenho aqui dentro dessa casa. Uma pessoa que me escuta muito e me dá conselhos maravilhosos. Que é a Dona Glorinha. A Dona Glorinha, ela não fala muito diante das câmeras porque ela é figurante, não pode. Daria ruim. Mas quando desliga, dá o corta. Ih, isso é uma tagarela fofoqueira tremenda. Então ela me falou muita coisa. Ah, Leleco, então se você sabe quem é o ladrão, fala quem é. É. É, acaba logo com isso. Bem, quem roubou o anel foi... Não vou falar, não consigo. Eu não tenho coragem de falar, eu jamais falarei. Eu vou levar este segredo pro túmulo comigo. Vai demorar, vai demorar. Se fosse no túmulo de vocês virar coisa rabo de papo de mês... Leleco, eu exijo que você fale. Leleco, se você sabe quem roubou o anel, fala, Leleco. Fala, fala, Leleco. Fui eu, fui eu que roubei o anel. Eu roubei o anel, eu sou ladrão. Ah, Leleco. Por que você ia roubar um anel que ia ser vendido e o dinheiro era pra você? É, eu não pensei nessa parte mesmo. Por que eu ia fazer isso, né, Rafa? Ele falou isso só pra proteger a Shirley. Ah, tá explicado. Essa daí tá envolvida em tudo, né? Que história é essa, gente? Que história é essa, sua linda, maravilhosa? Para de falar isso. Deixa eu falar uma coisa pra você, amor. O que aconteceu foi o seguinte. O seu HD, ele fez uma busca na internet e viu que o anel estava sendo vendido na internet e você era a vendedora. Leleco, fui eu que pedi pra Shirley pra colocar o anúncio. Como é que você acha que o joalheiro soube do anel? Ah, minha Shirley não roubou o anel? Não. Ah, que maravilha. Ah, então agora só falta a gente descobrir quem roubou o anel. Estamos progredindo, hein, gente? Gente, 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 achei o anel. Achei o anel, gente. Gente, olha, eu virei essa casa de pernas pro ar. Eu procurei no quarto, na sala, na cozinha, na piscina, fui subindo o telhado, até na tubulação do ar-condicionado. Eu procurei. São Tominho, onde tava o anel? Debaixo da cama da Rosinha. Que alívio. Mais um caso que eu consigo resolver, não é? Eu sei tudo o que aconteceu. O colaborador da Casa Paraíso estava fazendo a faxina regular, que faz todos os dias no quarto de Dona Rosinha. A caixinha caiu, abriu-se, e de dentro da caixinha rolou-lhe-ou para debaixo da cama, o anel de rubi de Dona Rosinha. E quem era o colaborador? Quem? É eco, é claro. Até por isso que sei todos esses detalhes, não é? Ele tava perseguindo ele mesmo. Vem a família paraíso. Olá, meus amores. Logo, uma notícia que vai deixar todos vocês felizes. Tá todo mundo preparado para receber essa notícia? O leleco vai embora. Oi, 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 Tchelaí. Tá implicante hoje, hein? Gente, olha só. A Casa Família Paraíso está fazendo aniversário em breve. Então, eu criei um prêmio. O prêmio se chama Vicentina Machado, em homenagem à mamãe. E eu vou dar esse prêmio ao melhor funcionário da Casa Paraíso. Olá, minha irmã. Isso é bom. Gente, isso é bom. Ai, meu Deus do céu. Estou muito emocionado aqui. Um dia para mim é que é dia arrepiado. Deixa eu falar um negócio. Tá. Eu quero agradecer esse prêmio, sabe? Mas eu não quero ser o dono desse prêmio sozinho, não. Eu quero que fique brincando aqui. Ai. Coitado. Esse prêmio é de todos nós aqui, tá? Muito bem, muito bem, muito bem. Você, melhor funcionário do mês. Não, agradeço. Ah, só se tiver marmelada, viu? E se tiver marmelada, ele come. Eu ainda estou no meio do meu discurso. Estou até emocionado. Eu marejei. Eu marejei aqui. Leleco, para. Eu vi até a musicada aqui. Para. Deixa eu terminar, que eu não terminei meu discurso. A luz não entrou, não recebeu o troféu. Minha gente, meus amigos, eu tenho para vocês duas palavras para dizer. Não desistam dos seus sonhos, tá? Eu já desisti do meu sonho e do meu queijo. Eita, mas vocês vão com o negócio do queijo, rapaz. Isso deve ser da dieta da proteína. Deve ser isso. Olha aqui. Deixa eu perguntar aqui para vocês, minha linda. Muito obrigado. Eu sei que você faz parte disso tudo também. Mas, amigos da família Paraíso, eu pergunto-vos a vocês todos. Inclusive, ali é seu machadinho que está vestido de chaxim. Parece uma samambaia. A coisa mais linda. Não liga não. Não liga não. Aonde? Meu amor, presta atenção que isso é importante para todos nós. É uma coisa motivacional. Aonde vocês se veem daqui a 30 anos? 30? Olha o cara. Leleco, vê se isso é tipo de pergunta para fazer. Olha para eles. Sem a cadeira. Tem toda a razão. Porque eu fiz da última vez, fiz no colégio. Mas eu vou mudar o discurso. Meus amigos da família Paraíso, onde é que vocês se veem de noite hoje? Leleco, para. Oi. Para com o seu discurso. Porque todos da família Paraíso, todos me amam. E você mais atrapalha do que ajuda. Quem vai ganhar sou eu. É isso aí. Eu sou obrigado a concordar com a Shirley. Eita, concorda, concorda. Está só concordar. Deixa eu falar uma coisa aqui. Não, não. O que é? O que é, Leleco? Machadoca, machadoca, meu amigo. Que rima muito porque ele gosta de ir ao cinema comer pipoca. Eu não sei nem o valor do prêmio ainda, tá? Mas você podia me dar um terço dele, porque eu tenho umas dívidas para pagar? Eu fui para fazer uma visitação no lugar aí. Esquece, Leleco, esquece. O prêmio não é lance de dinheiro, cara. É muito melhor do que dinheiro. Quem ganhar vai ganhar um porta-retrato totalmente cromado com a foto de mamãe. É o máximo! Nossa... Sorar não me permite dizer o que eu acho do prêmio, mas eu acho que é o seguinte. Mô, incrível. Não, deixa eu parar que eu estou com medo do fantasma. Eu acho que tem toda razão. Você cuida muito deles, viu? Você tem mais é que ficar com esse prêmio para você mesmo. Está levando o prêmio aí, ó. Funcionária do mês. Não, eu já penso ao contrário. Eu acho que quem tem que ganhar é o Leleco, não é? Ainda mais você que levantou o astral da casa. Gente, por favor, pera aí. Calma que eu não acabei de falar todos os prêmios. Além desse porta-retrato incrível, vai ter também um final de semana num resort lá em Porto Seguro com direito acompanhante. Eu levantei... Eu levantei o astral da casa. Tem toda razão, eu levanto o astral da casa, viu, hein, Machadoca? Eu levanto o astral da casa, eu levanto várias coisas aqui dentro. Muito obrigado. Eu recebo esse prêmio, a foto que tu pode passar para cá. Mas eu fico com o prêmio para mim. Muito obrigado, viu? Não, não, eu acho que nós temos que ser justos, não é, gente? A gente pode fazer melhor. Vamos dividir o prêmio, não é? É uma coisa mais justa. Vamos fazer o seguinte. Leleco, que é uma pessoa maravilhosa, fica com o porta-retrato e eu fico com a viagem. Perfeito. Ué, gente, e no vai na... Eu, hein, que isso? Deixa eu te falar uma coisa. Ei, ei, não. Você está aqui há mais tempo. Tá. O quarto é seu, você bota o porta-retrato lá e eu fico com o passeio lá. Eu levo você, você vai de acompanhante de mim para a gente ir para o maravilhoso porto da onde? Porto Seguro. Exatamente, Porto Seguro, para quem... Entendeu? Mas eu vou para lá, o prêmio é meu. Olha só, não adianta eu ficar discutindo de quem vai ser o prêmio, porque o prêmio vai ser democracia. Todo mundo aqui na casa vai votar e vai escolher o ganhador do mês. Gente, é o game mesmo, porque senão não vai. Olha lá. Aqui, ó. Se eu fosse você, eu desistia, porque esse prêmio quem vai ganhar sou eu. E se você chegar mais perto do bloquinho, que você vai ganhar, sabe o que é? Um beijo nessa boca gostosa. Para, desiste, Leleco. O quê? Do prêmio ou do beijo? Dos dois. Nunca desistirei. Nunca desistirei. Então tá. Que vença o melhor. Que vença o melhor. Vai, dando no peão. Tua sorte é que a câmera está aqui, ó, no fechado. Que se tivesse não aberto, você vai ver o tamanho do amor que eu sinto por ti. Posso penetrar, dona Rosinha? Já penetrou. Ah, como é que a senhora está? Tudo bem? Entra, Leleco. É. Você quer um pedaço de bolo que a Shirley fez? Shirley tá fazendo bolo? Não, não, não quero não. Na verdade, eu vim aqui para fazer um convite para a senhora. Não é? Um convite? É. Jura? Tô falando sério. Ah, nem sei o que é, mas já topei. É. Hum, eu queria saber se a senhora teria planos para o próximo verão, não é mesmo? Leleco, vou contar um segredo. Na minha idade, a gente só faz planos até o próximo mês. É bom, é bom, é bom. Não, então, é porque eu queria convidar a senhora para a senhora ir comigo para Porto Seguro, né? Jura? É. Porto Seguro? É. Ah, meu Deus, mas são tantas lembranças. Sabe o que eu tive lá algum tempo atrás e conheci uma pessoa muito especial? Sim, Pedro Álvares Cabral. Ele é muito para lá mesmo naquela época. Porra, se rindo é assim, meu Deus, eita, porra, eita. Eu adoro o seu humor, né, Leleco? Ah, obrigado, obrigado. Falando em Pedro Álvares Cabral, o senhor está querendo levantar a vela e viajar comigo? A parte da vela eu acho que vai ser meio complicado, mas que possamos ir para Porto Seguro, eu necessito do seu voto, né? Ah, eu entendi, e o senhor veio aqui no meu quarto fazer boca de urna. Não, 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 eu vim aqui para pedir o seu voto, não é? Mas aí, Leleco, eu vou ter que analisar melhor a sua plataforma. Ah, mas eu vou pedir, eita, 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 pera, ó. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar para o bolo ali, vamos comer o bolo da Shirley, aqui. Ah, a Shirley faz o bolo e você está fazendo docinho. Não, eu tô achando que a senhora está com segundas intenções comigo, hein? Leleco, eu estou com segundas, terceiras e quartas intenções. Leleco, conte com o meu voto. Ok, tá ok. É todo o seu. Não, eu vou com você. Não, Leleco, não vai comer por não. Leleco, fica um pouco. Depois, a viagem dele é agora. Fica um pouco. Em nome de Jesus... Não, você fica mais um pouco. Meu Deus, mas que caô é esse? Eu já volto, pelo amor de Deus. Ai, como eu tô morrendo de saudade de vocês. Saudades da gente? Imagina que a gente tá aqui o tempo todo, Shirley. É, mas se a gente fica longe dois minutinhos parece uma eternidade. Que conversa esquisita é essa, Shirley? Que conversa esquisita o quê? Vocês estão precisando de alguma coisa? No momento de silêncio pra jogar. Credo, Seolaí. Eu fiz esse bolo de formigueiro com tanto carinho pra vocês. Não, tá muito gostoso, obrigado. Shirley, você botou açúcar nesse bolo? Coloquei, mas coloquei só um pouquinho. De vez em quando a gente pode comer açúcar. Ah, tá explicado. Por isso que tá cheio de formiga. Ih, tava indo até bem. Agora o raciocínio formigou de vez. Não, é que o nome do bolo é formigueiro. Eu fiz com todo o meu amor pra vocês. Formigueiro. Essa conversa tá tão esquisita, Shirley. Tá? Tá. Não, tá não. Tá, sim. Não, tá não. Tá, sim. Não, não tá. Ah, quer dizer, se o senhor tá achando esquisito assim, então vamos conversar outra coisa que não seja esquisita assim. Vocês sabem quem vocês vão votar pro melhor funcionário? Pronto. Tá aí a explicação do bolinho. Vem trazer bolo pra gente pra pedir voto, né, Shirley? Não, eu nunca faria isso. Mas já que vocês tocaram no assunto, vocês vão votar em mim, né? Shirley, o voto é secreto, né? Olha, vocês não vão votar no Leleco. Ah, no Leleco. Tio Jozinho, eu não posso voltar atrás. Pra piorar ainda, só me falta a Shirley ganhar, né? Não, a Shirley pode ganhar, mas qualquer um pode ganhar, porque o nosso staff é o staff de primeira. Ah, é? Menos o Leleco, que é de quinta. Não fala assim do Leleco, vai. O Leleco, um cara enrolado, ele abre a geladeira pra você pedir? Tudo bem, ele pede. Ele é setiúle, mas ele é responsável. O irresponsável do Leleco apareceu por aqui? Aham. Aí. Porque quando mais a gente precisa dele, ele desaparece, some. Tá vendo? Você tá vendo, Machadinho? É esse tipo de funcionário responsável que você quer levar pra resort? Ah, por falar em resort, não foi nada boa essa sua ideia de votação. Ai, eu tenho que enfiar alguém que me entende nessa casa, seu Toninho. Você sabe, seu Toninho, que eu sempre achei o senhor assim a pessoa mais sensata dessa casa. Obrigado, Manu. Obrigado, Manu. Mas o Leleco e a Shirley agora não fazem outra coisa a não ser pedir votos pra gente. Aí, Machadinho, olha isso. Eu, se eu fosse você, eu acabava com essa história. Eu pegava esse prêmio, dividia pros dois e acabava com isso. Você tá maluco? Você ficou doido, mas não quer ajudar, não atrapalha. Pode sair. Tá, 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 tá. Quer dizer, não tá mais aqui quem falou. É, não era pra estar aqui mesmo, não, isso. Agora, veja, dividir prêmio. Quem não tem nada de dividir? Prêmio. Machadinho, preste atenção no que eu vou te dizer. Eu tô prestando. Eu que vou pra Porto Seguro. Mas, meu amor, você não precisa se preocupar com isso porque você já tem o seu Porto Seguro. Mamãe, não liga não, tá? É porque a Manu fez isso que é pra me conquistar ainda mais, pra provar que me ama. Seu Joca! Oi, Leleco! Que prazer, tudo bem? Tudo direitinho, eu tô aqui cuidando das minhas plantinhas. Olha, até bom o senhor tocar nesse assunto. Que bonita essa sua história, né? Com a natureza, né? Suas mãos são mágicas, né? O senhor sabe disso, né? Porque assim, a natureza, quando o senhor toca na natureza, né? O senhor transforma a natureza em quê? Em alimento. O senhor tem que comer, não? O senhor tem que comer, não? Isso é veneno dessa plantinha, meu Deus! Mamãe, me diga uma coisa, olha só, além da natureza, que nós devemos cultivar também, assim como o senhor faz brilhantemente, nós devemos cultivar a amizade, né? O senhor sabe disso. É, é, é. E a amizade, sim, ué. Exatamente. Igual a amizade que a Chile tem com a gente, né? Tem, é, ela é uma pessoa muito bacana mesmo, mas não é disso que eu tô falando, não. Além da amizade que a Chile também tem, a gente tem que cultivar o respeito, né? Tem respeito, é muito bom também. Muito bom. Ó, e a Chile tem muito respeito pela gente, viu? O negócio da Chile na boca que tá danado mesmo. Então, tá, eu também respeito muito vocês, deixando bem claro aqui que eu tenho um respeito tremendo por vocês todos aqui na casa, uma coisa incrível, né? Aqui, a gente gosta muito da Chile, sabe? Ele é muito boazinho pra nós. Aqui, ela é como uma fia pra todos os dias. Tá chato esse papo da Shirley aqui, né, gente? Já parou a Shirley aqui, vamos falar de outra coisa agora. Vamos dar sequência aqui. Esse smoke é o negócio da Shirley, tá? Mudando de assunto, esquecendo um pouco da Shirley. Shirley, fora, agora. Bom, o senhor está sabendo que está rolando uma votação aqui na casa. Uma parada que eu nem tô, tô nem me ligando, entendeu? Tipo assim, ih, votação, tô nem ligando. Mas, no caso eu estou concorrendo. E também no caso de eu estar concorrendo, eu gostaria de saber se o senhor poderia estar votando em mim. Eu levo o menino levado, meu Deus do céu. Aqui, você me explica uma coisa. Por causa de que que eu deveria votar, não sei. Me explica. Motivo mais simples no ar. Eu sou como o senhor. Eu sou um homem do campo. Eu sou um homem da roça. Eu sou um homem que gosta do cheiro das plantas. Eu sou um homem que ama a terra. A terra, pra mim, é meu bálsamo. Pegar e tocar a terra. Fazer o coração aqui, o coração da terra. Sentir o cheiro da terra. Meio catingosa essa terra aqui, hein? Não é terra, não. Não é terra não, né? É esterco. Eu ia pular da mão aqui, meu frio. Eita, que garro, que garro forte aqui. Só diz pra mim que não é de humano. Muito bem, meus colaboradores preferidos. Eu trouxe vocês aqui porque eu quero comunicar algo e também quero externar alguma coisa. Fique à vontade. Gente, nossa. Vocês estão me sentindo um cheiro de bosta? Não, é verdade. Tá vindo daqui assim, ó. Isso aí vai ver que é alguma coisa que o Machadinho externou, hein? Bom, enfim. Deixa o Machadinho falar, gente. Por favor, meu Deus do céu. A macatinga tá fortíssima. Nós recebemos uma reclamação de um dos moradores. Que morador? Morador. Morador. Seu Tuninho. Amor, não é pra falar seu Tuninho. Se eu falasse seu Tuninho, era seu Tuninho. Eu falei morador, era pra falar morador. E o que seu Tuninho falou? É. Então, ele falou que vocês não estão cumprindo com as suas obrigações e não param de pedir votos. Gente! São dois irresponsáveis e que não sabem fazer nada direito. Que isso? Mas isso não tava nem no texto. Tá improvisando... É, ele não falou bem assim, né? Mas é como se tivesse falado. Meio grossa, né? É, bom, enfim. Então, como eu não quero que vocês percam o foco no trabalho, é melhor cancelar o prêmio Vicentina Machado. Não! Você prometeu! Sim, eu sei, eu prometi. Mas eu já conversei com mamãe e mamãe já me perdoou. Com todo respeito à dona Vicentina, eu caguei. Porque, na verdade, você não prometeu pra ela. Você prometeu pra gente. Nossa, mas o cheiro tá fortíssimo. De que que tá forte? De nada. Calma, Rosa! Gente! Calma! Olha, 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 você é um cara de pau. Ele prometeu pra mim também. Senta aí, rapaz. Senta aí, olha aqui. Você é um cara de pau. Você não tem vergonha, não? Não sou, não. Isso não é ser cara de pau. Eu estou fazendo as minhas alianças aqui. É, como um bom político. Começa com as alianças, acaba com as algemas. Deixa eu perguntar. O leleco prometeu pra mais alguém. Ai! Vou te falar um negócio, hein? Espírito sem luz. É, carca dramática. Até agora. Isso não levanta pra nada. Mas é pra nada. Daqui a gente passa, repassa. Tu vê, o trilho vem? Tá aqui no crochê. O trilho vai? Tá no crochê. Tem horas que eu chego a dar um catuque pra ver se tá se movimentando. Na hora que é pra dar o cagueto, levanta a sala de primeira. Não botou nem a mão no braço da cadeira. Levantou no abdômen. Aqui, ó. A cagueta, hein? Deixa eu te falar um negócio. Se o leleco tá comprando votos, a candidatura dele tem que ser caçada. Opa, opa, opa. Pera um pouquinho, Chile. Você também tá andando por aí há dias distribuindo pedacinho de bolo pra pedir voto. Não vem, não? Como é que é? O que é que os meus ouvidos estão ouvindo? Como é que você pode jogar tão baixo assim? Leleco, eu faço bolo. E você que faz rolo. Aí bateu pesado. É verdade. Machadinho, vamos acabar com esse... Eu tô arrasado, hein? Tô arrasado. Meu coração está em pedaços aqui. Dá logo o resultado pra gente acabar. Eu tô com pressa. O grande felizardo que vai curtir Porto Seguro. Aquele resort maravilhoso. Machadinho, meu amor. Olha. Quem que é? Comprei cada biquíni, meu amor. Pra eu usar no resort. Um mais lindo que o outro. Ai, é, meu amor. Pera aí só um pouquinho, porque eu tô no meio do pleito. Não, mas eu acho que dá tempo. A gente sabe que já tá há um tempo já. Só pode experimentar aí pra gente dar uma olhada. Vamos fazer. Acho que vale a pena. Olha aqui, Leleco. A minha mulher não vai ficar mostrando biquíni pra você, não, meu irmão. Convenceu, não. Convenceu, não. Convenceu, não. Tenta outra. Tenta outra aqui. Não vende, não. Não vende esse peixe, não. Vamos seguir. Eu queria muito ver o pleito, se você não se incomoda. Ô, senhor Machadinho, vamos logo aí no resultado da votação? Votação? É, votação do concurso. Que votação? Do concurso. Machadinho, você não tinha desistido dessa bobagem? Amor, uma coisa que acontece é que foi pedido deles. Podia ser o último pedido da vida deles, né? E como é que a gente fica com a nossa viagem? É, e como é que a gente fica pra poder ver a senhora experimentando os biquinis, gente? Pelo amor de Deus, eu queria só votar nesse assunto. Machadinho, você tá querendo dizer que a gente não vai mais viajar, é isso? Manu, é que... Eu não acredito! E o que eu vou fazer com esses biquinis todos? Eu gastei uma fortuna! Só pra lembrar pra senhora que nós temos uma piscina aqui maravilhosa... Eu não quero saber de piscina! Não quero! Você nunca mais olha pra minha cara, Machadinho! Isso! Pelo amor de Deus! Machadinho, não liga! Quando chegar o primeiro boleto, ela vem correndo atrás do senhor. Parece que sou bom, amiga. Cansei! Será que finalmente a gente pode saber quem ganhou a eleição? Isso! Quem ganhou a eleição? Tá bom! A pessoa que ganhou esse prêmio maravilhoso... Foi o Gilson! Aê! Pera aí, quem é Gilson, gente? É assim, não desmerecendo o Gilson, que é o meu colega de trabalho, uma pessoa maravilhosa, Mas tem alguma coisa errada, porque eu sou perfeita. Não tem nada de errado. Vem cá, vocês sabem por que o Gilson ganhou? Não sei. O Gilson ganhou porque ele não ficou aqui querendo comprar o voto da gente na base do bolo, da viagem, do resort, no Toma Lá da Cá. Nós estamos cansados dessa politicagem. Por isso que ele ganhou. Muito bem, seu Toninho. O senhor tem toda razão. O Gilson foi o único aqui que não abriu a boca pra pedir nenhum voto. Isso, isso, isso. E vocês sabem por que ele não abriu a boca pra pedir um voto? Por quê? Porque ele é figurante. Se abrir dá um problema tremendo na produção, tá legal? E ô Gilson, alcinha, me diga uma coisa. Vai levar quem? Não, eu abriu, meu caralho. Não, eu vou disparar.